E salve rapaziada, pra quem não me conhece eu sou o Shigo, pra quem me conhece eu também sou o Shigo, tá bom? Sou o Monogang Plank do ServiBR, tô fazendo a sagazinha aqui pra vocês do Unranked ao mestre toda televisionada, tá bom? Pelo menos todas as partidas que eu consegui, né? Não sei se vai dar pra gravar todas, mas vou tentar gravar todas Enfim, minhas runas estão aí em cima, tá tudo aí, meu elo atual tá em cima também Fora isso aí, é só isso mesmo, eu estimo na Twitch todos os dias pela parte da tarde e vídeo todos os dias aqui no Youtube às 13 horas A minha tipo contra a Camilla é basicamente quando ela usar o W, eu tentar me aproximar dela ao invés de me afastar Hum, não deu E não prolongar também as lutas Eu tipo, sempre tentar pokear ela e não prolongar as lutas E mais tarde, quando ela pegar level 2, tentar desviar do E dela A minha tipo tá toda em desviar do E dela Tipo, ela vai pegar 2 aqui agora e já vai agressivar Ah, cara, trolei Trolei nesse flash, hein, rapaziada Ah, beleza Deu uma trollar, dá pra ter matado ela, hein, rapaziada Joguei mal, joguei mal Mas é o que eu falei sobre desviar do E dela, viu Cuidado ali no mid, beleza Camille flechou Deu TP E morreu Nice, cara, isso foi muito bom pra mim Cara, eu vou só frisar, vou deixar a rota do jeito que tá Só frisar aqui Aqui não... Não é vantajoso pra mim só puxar, não Então eu vou tentar... Ah, não, agora eu posso... Cadê, velho? O que eu vou fazer aqui agora? Hum... Ah, vou continuar só deixando frisado mesmo Pelo menos a Camille vai ter que avançar um pouco pra poder farmar Eu vou ter que dar... Eu não tenho um gold pra fechar o fulgor mesmo Então, deixa aqui Volto de TP qualquer coisa Outra coisa que é importante, rapaziada É marcar o tempo dos feitiços, tá bom? Por exemplo, a Camille vai dar o TP aos 3 minutos Ó, repara, ó Viu, esse jogo já tá vindo top A gente tá cobr... É... Beleza Nossa, que eu perdi a catapa, hein Doite Wolf, guys Ó, o cara tá aqui Beleza Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar de TP pra rota Então, agora a rota vai ficar muito boa pra mim Porque a Camille tá sem TP Ela tá miada E eu vou ter TP Eu viro por que que eu freezei aquela hora? E ela tá toda cagada, ó Tá vendo? Sem vida, sem mana, sem nada Sem perspectiva de vida E aí, cara? E aí que ela vai perder muitos minas nessa brincadeira Beleza, viu? Por isso tem que saber, tipo Por que tu tá dando... Nossa, ela tá morta Tá, e ela morreu de brinde aqui ainda, viu? Mas enfim Como eu tava dizendo, rapaziada Vocês tem que saber por que que tu tá dando TP Por que tu tá frisando a rota aqui, né? Eu frisei Deixei acumular bastante Mino Pro Gang da Seju O Gang da Seju me proporcionou Poder voltar de TP pra rota Com a Camille toda miada Camille toda miada Mas ela trolou Matei ela Acabou, velho Beleza Puxar aqui agora Terminar de puxar aqui Terminar de setar a wave Só vou dar B aqui Porque a situação já tá boa pra nós Então, meus lindos Cara, parada contra a Camille É tipo tentar desviar a doer dela Só isso, velho Desviar a doer dela Não prongar as lutas E ficar porquinhando ela E também tentar não tomar o W dela, né? Mas o fundamental O que vai fazer você ganhar a matchup Ou perder a matchup É desviar a doer dela Beleza? Ó, presta atenção Cadê, ó? A Lissandra sumiu A Lissandra minhou Ela pode ter ido o bot Ou ter vindo o top Então vou dar uma recuada Porque eu não sei onde ela foi Se ela não apareceu no bot até agora Ela pode ter vindo o top Vou ficar suave Tá, que eu não vou ficar puxando ele aqui Empurrando ele Embaixo da torre Com uma Lissandra minhada Ó, a Lissandra voltou, tá vendo? Ela voltou por cima Ou seja, ela tinha vindo pra topside Vamos junto, velho Olha, ele vai só militar Droga Tem uma Lissandra aqui ainda Ah, a ideia foi boa, cara Não queria sair pra cá Só que tinha uma Lissandra ainda, velho Muito... O que eu falo? Meti pra toda noia, velho Eu trollei um pouco Tipo... Sei lá, se o Graves não tava pela botside Era óbvio que ele tava top, sabe? Deu uma sutil trollada nisso aí Mas tá suave, velho Tá ruim, mas tá bom, velho Ó, a Camille tá pela botside Então hora de fazer dinheiro aqui, hein, velho Eu não reparei quem subiu, cara Eu não reparei se o Graves subiu junto com a Camille Se subiu, já era, velho Sei lá, porque por exemplo Ó, eu já peguei dois stacks da torre, tá vendo? Prendo pro terceiro stack Então meio que compensa Vamos dizer, se eu morrer aqui, sabe? Porque eu peguei 480 de gold, velho Sabe? Eu não vou morrer ainda, tá? Nossa, melhor ainda, né? Melhor ainda ficar vivo, né, cara? Beleza Tô quase com o gold da Trinity Só não tomar o E dele Aquele 100% pra vocês Falta pouquinho gold pra Trinity Então eu vou pegar o gold da Trinity Depois da B Se tudo dá certo, né? O Graves pode dar pro lado topside Não, beleza Eu acedei, eu recuo Então o Graves não tá aqui, não Ou tá, né? Porque tem o... Ah, beleza Vem então Vem então Ele tinha um aronguinho de top Mas o Graves apareceu no mid O Graves entregou a posição Beleza, velho Ah, só tem um problema, cara Não, não tem nenhum problema, não Vou só forçar aqui agora Levar o first bridge, né? Pra quem não sabe o que é first bridge É primeira bridge, né? No caso Construção, né, velho? Primeira construção, né? Quando tu é um engenheiro E tu faz sua primeira construção Mas tu faz sua first bridge, né, velho? Porque eu sou Xigão engenheiro, né, velho? Jogador, né? Músico, filantropo Playboy Multimilionário E Construtor, velho O que fazer quando você é corno Pela quarta vez? Caralho, velho Quarta vez sendo corno, velho? Pô, velho Sei lá, velho Cara, sabe o que você faz, cara? Se candidata pra ser aquele cara Sabe aquele cara Nos filmes adultos? Daquela profissão É Cameraman, sabe? Por que se tu virar cameraman De filme adulto, cara? Tenta ser Sei lá Já tá acostumado, porra Sei lá, cara É, foi shibri Cara Quem falou bridge Tá maluco, né? Quando pela quarta vez O que que eu faço? Que isso, cara? Vamos lá, velho Mil aqui Deixa eu concentrar, cara Vou puxar mais uma Wave aqui E vou pegar o Orangage Ó Você vai tomar gank aí, velho Vocês vão tomar gank da Da Camille aí, velho Pô, cara Falta de aviso não é, né, velho Enfim Beleza, vai lá Vou puxar aqui Os goles é muito bom Rapaziada Como eu já expliquei Diversas vezes Mas é muito bom Tanto pra sua passiva Quanto Pra tudo, sabe? Fazer os goles Ganha mais gold Ganha muito gold extra Enfim Beleza, cara Caraca, o Orangage Tá aqui desde aquela hora Nossa, velho Vai ser muito bom pra gente Vai ser muito bom pra gente Dá pra acelerar o jogo Se Deus quiser Que isso, cara Ladrão, velho Mas não deu tempo Beleza Deu pra trocar bem Beleza Fazer os golems Ele agora Que é um pouco arriscado E continuar tão avançado Assim Ah, não Droga Meu Deus Cancelava o TP Ai, meu Deus do céu Droga, velho Droga, velho Não sei que ele não consegui não, velho Matar o cara Pega o top lá Cachorro Cachorro do mato Cara, sério Yaa são um boneco muito moral De forte, né, velho Cara, olha aí Esse boneco é tipo Full estúpidos, velho O boneco é muito, muito forte, velho So strong, velho Ah, mas o Mave Bot Vou pegar o level 3 aqui agora Só no farm Esse game aqui Vem que eu só farmei, né, velho Beleza, cara Junta mid Gol, gols, arauto Vamos lá Vamos lá Vamos pegar esse dragzinho aqui Mas não vai ser free não, hein, velho Beleza, velho Beleza, velho Mano, a parada é a gente Pega mid Arautão Tacar esse arautão no mid aqui, hein, velho Que arauta torto, hein, bicho E aí, sensei ju Eu tacando arauta, hein, velho Deu, cara, os caras vão matar Ai, meu Deus do céu Beleza, velho Elas por elas Não, a gente matou dois Mas não levamos a torre, né Cara, isso não foi muito bom não, velho Mas podia ser pior Vou dar B aqui agora Fechar o Fechar o Nossa, dá ali Fechar a picareta A picarreta Picarreta Picareta 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 Só a picarata, né, velho Picar... Oi, rapaziada Ah, cara, que droga Eu não consegui desviar do E, velho Ah, esse bonequinho Foda, né Tava muito mais forte que ele Mas eu trolei Trolei não, na real Tipo, não tinha muito o que fazer, né, velho Mas enfim Não desviar do E É isso, velho Droga Nice Nossa, esse boneco vai morrer Ah, cara Esse boneco é muito estu... Cara, a Camille é muito forte, velho Isso, Tom Muito bobinho, né, velho Tem quantos top, ó Tem três top, tá vendo Então vou forçar aqui Quem voltou aqui agora É a Lissandra, né Ai, meu Deus Pronto Consegui forçar Aproveitei, né Obviamente Já forcei E assim você vai ganhando No posicionamento do outro time, rapaziada Consegui abrir o Inibidor Mid Aqui, agora a gente consegue forçar Consegui abrir o Inibidor, né Consegui levar a última turre Agora a gente consegue forçar o Inibidor Vou voltar aqui para ele Porque senão o menino não para, não, velho Ele só para na base Deixa eu dar uma olhada aqui no bot Isso, cara Os caras me abandonaram Que isso, cara Por que que eles não foram? Vai, mano, para os caras Tá, velho A gente tem que forçar isso aqui Pelo menos, velho Que isso, cara Os ilhas morreram ainda Que loucura Ele tá vivo lá Camille e Lissandra Beleza Tá morto, irmão Eu tô morto, né Cara, a gente vai perder esse jogo aqui Se for ainda, né E partida difícil Max vive rindo Eu não gostei do link do cara Max vive rindo Acho que vai ser o próximo link O Chico vive rindo Isso, cara Tá maluco, velho A gente perdeu mais uma, hein, velho Ai, que partidinho Só partidinha, cara Tentar pelo menos pegar esse drag aqui, rapaz Não tô pronto pra caramba Faz bem, vindo Eu sou francês, não duro Quando eu sei se estou acordado O sonho que estudo me imensa Alguém Bem profundo, menos Eu me sinto preso No passado Eu sou um momento Fui interrogado Talvez um bom E um depoimento Pro delegado Que também foi enganado Meu advogado Tá parada É até uma TF, velho Que a gente tenta Botar o cronômetro aqui Pra deparar o engage Dessa Camila Tá, The Gaming tá pegada, velho Ah, essa Camila é um problema, hein, velho Mas uma TF que a gente encaixa também GG, né, velho Cadê, vamos ver Pode acontecer tudo aqui, galera Inclusive nada É Não aconteceu nada Ah, cara Mais uma derrota, velho Guys, eu acho que eu Não ganho, velho Nessa saga, velho Complicado, velho Mas vamos lá Limitou vai nascer Não, vai ser GG Vai ser GG Nem como essa Tristaninha Segurar Pô, fiz bad Mas foi Ah, foi my bad Esse game aqui Tipo, sei lá Tá, meu boss game Tá 6 barra 19 Mas eu podia ter jogado bem melhor Tá de boa, vamos lá Paciência, guys So much paciência Pra quem não é em tais de glitch Significa Manter a calma Beleza Ah, deixa eu dar Vamos dar uma olhadinha aqui Nos damages, né Então é isso aí, rapaziada É Isso foi o quinto gamezinho Tá bom O quarto game, ele não Eu não postei ele Porque deu um problema na gravação Mas eu espero que vocês sejam Curtindo a saga Prometo que daqui pra frente Teremos muitas vitórias Beleza Não esqueçam de ver os outros vídeos Que estão aqui em cima E não esqueçam de se inscrever no canal Estamos quase batendo 10k de inscritos Meus mais sinceros E singelos Valeu, irmão